Todos bem? Professor Fred Física e hoje o nosso encontro, nós vamos discutir ondulatória. Mais especificamente, a gente conhece como ondas, né? Então a nossa aula de ondas, ela, ao contrário de uma aula de óptica, onde a gente estuda a onda, só que a onda dentro daquele espectro chamado visível, que a gente só, a onda que a gente vê, então era a luz. A gente não falava de onda de celular, a gente não falava do movimento, por exemplo, de uma corda, embora a corda seja visível, tá? Então a nossa aula de ondas, ela estudará isso aí. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma perturbação que se propaga. Então ondas é uma perturbação que propaga. Não quando você está dentro da piscina e a água está tranquila, faz muito tempo que você não mexe, ela está em repouso e você bate com a mão na superfície da água da piscina, você percebe que uma onda vai viajar, né? É isso que a gente vai estudar. A gente vai estudar essa onda que viaja, por exemplo, pela superfície da água da piscina e essa onda a gente diz que ela não transporta matéria, ela transporta energia. Veja, não podemos levar em consideração, por exemplo, um surfista. Se você vê um cara surfando uma onda, é porque a onda está quebrando, né? Como a onda está quebrando, ele está projetado frontal onde ela está quebrando e esse quebrar da onda empurra ele. Não vale isso como exemplo, tá? Então esquece o surfista na onda. Não foi uma onda que trouxe a caravela de Pedro Álvares Cabral para o Brasil, não foi uma onda. Ele não surfou uma onda lá para cá, tá? No caso ali, caravela é vento. Mas é importante a gente entender a ideia de que onda transporta energia sem transporte de matéria. Então, vamos imaginar duas pessoas brincando com cordas, né? Essas cordas, elas viajarão num único eixo. A gente fala que como é a corda, ela é unidimensional. Diferente de ondas que podem viajar na superfície da piscina, por exemplo, que seria bidimensão, bidimensional, ou no espaço, as chamadas ondas tridimensionais. Exemplo dela, a onda eletromagnética que está sendo usada, né? Refletida no meu corpo, absorvida pela cama e emitida. E vocês estão me enxergando aí. Isso é tridimensional. Acontece no espaço. Como que a gente vai dividir isso aí? As ondas, elas são divididas em duas. A conta da natureza. Ou elas são ditas mecânicas, ou elas são ditas eletromagnéticas. Uma onda mecânica é o som, vocês estão me escutando. Uma onda eletromagnética é a luz, vocês estão me vendo. Então, para que vocês possam estar aí assistindo a aula hoje, vocês estão fazendo uso das duas naturezas de onda. Tanto a mecânica como a eletromagnética. O que é uma onda mecânica? São aquelas originadas pela deformação de uma região em que o meio elástico é usado para propagação. Por exemplo, o ar. Elas não se propagam no vácuo. Por que elas não se propagam no vácuo? Porque não tem um meio material para ela proporcionar essa propagação. As ondas mecânicas, a maioria delas, você vai encontrar como som, que eu estou usando com vocês, uma corda, uma mola, onda na água. Esses são os clássicos. Já as ondas eletromagnéticas, que é em uma quantidade muito maior, porque deram nomes para cada tipo de frequência de onda eletromagnética, deram nome. Então, onda micro-ondas, onda de rádio, onda de TV, raio-x, raios cósmicos, raio-gama. Então, tem um monte de nome. Cada um deles é em função da frequência. Mas aqui, ó, exemplos de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas viajam até na ausência de matéria. Ela viaja aqui, vocês estão me vendo, viaja no ar, que é matéria. O som viaja no ar. É matéria. Mas a onda eletromagnética, ela viaja também na ausência de matéria. Por isso que o Sol consegue iluminar a Terra. Entre o Sol e a Terra, que é muito longe, 150 milhões de quilômetros, mesmo com essa distância toda, a luz consegue chegar até a Terra, iluminar a Terra. São ondas eletromagnéticas e estas, sim, conseguem viajar no vácuo. As ondas eletromagnéticas são originadas por cargas elétricas oscilantes. A gente vai discutir isso na aula, que eu vou mostrar para vocês, porque que chama onda eletromagnética. No eletromagnetismo, ela tem um campo elétrico e um campo magnético. Aí o nome onda eletromagnética. Os principais, as mais estudadas. Hoje, fala muito o Enem, raio ultravioleta. Você nunca viu um raio ultravioleta. Você não está saindo da aula aí, esqueceu de passar o protetor solar, sai na rua. Meu Deus, tem raio ultravioleta que eu estou vendo ele chegar. Você não consegue ver. Mas faz parte do nosso cotidiano. Por isso que já foi cobrado. Ele tem uma frequência relativamente alta, capaz de ionizar a célula. Por isso que é cancerígeno. Ondas de rádio fazem parte das nossas comunicações. Micro-ondas, raio-x, a própria luz e tem um monte de outras. Aqui é apenas um exemplo para vocês. Todas essas conseguiriam viajar no vácuo. Uma mola. Olha o exemplo clássico. Aqui nós temos exemplos de ondas transversais. O que são as ondas transversais? As ondas transversais, elas vibram em um eixo e propagam no eixo perpendicular. Então, por exemplo, a onda produzida na água, na mola, a direção de perturbação é perpendicular à direção de propagação. Por isso o nome transversal. Pode anotar. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Falou em onda eletromagnética, já sabe que ela é transversal. Mas existem as ondas chamadas longitudinais, que é o som. O maior exemplo de uma onda longitudinal é o som. Como é que o som se propaga? Por que vocês conseguem me escutar? Por que eu falo e vocês me escutam? Quando as pregas vocais vibram, elas vibram o ar dessa sala. E o ar dessa sala chega ao microfone. O microfone capta essa vibração e transfere para vocês. E um pulso eletromagnético, depois, ela vai como um pulso eletromagnético. Vai muito rápido. Mas para vocês me escutarem depois, o áudio falante volta o pulso eletromagnético para um pulso mecânico e o som viaja pela sala e vocês conseguem me escutar. É por esse motivo que vocês já devem ter percebido. Se você senta na sua sala debaixo de um ventilador, como o som é uma onda mecânica, ele viaja, ele precisa da propagação no ar. Se o vento empurra o ar para baixo, atrapalha você a me escutar. Já não atrapalha você a me ver. O ventilador não atrapalha você a me ver. Mas atrapalha você a me escutar. O som, ele faz exatamente isso. É compressão e rarefação. Comprime, expande. O som é uma onda longitudinal. Ele vibra e propaga na mesma direção. Vibra e propaga na mesma direção. Isso é o que nós chamamos de onda longitudinal. O que a gente precisa saber de uma onda? Quais são os pontos importantes e conhecidos que a gente precisa da onda? Você consegue interpretar, olhar o desenho? Tem nome, tá? Tudo tem nome. Tem nome crista, tem nome... Ih, trava aí. O que aconteceu aqui? Tá, pode ser. Olha lá, lá eu trouxe o nome de cada ponto. Não precisaria daquele slide lá. Eu não consigo ler daqui ali? É, né? Tá foda. Então, vamos lá. Tá no sete aí? Sete minutos. Sete. Olha lá. Então, nós podemos mostrar, representar uma onda com um desenho como esse. E identificar em cada ponto dessa onda, o nome. Por exemplo, o que que é o pontinho C, que é a parte mais alta da onda? O que que é o pontinho V, que é a parte mais baixa da onda? O que que é a distância entre essa parte mais baixa da onda até a outra, ou da parte mais alta até a outra? O que que representa esse A, que é essa medida aqui do ponto médio da onda até a parte mais alta, ou do ponto médio até a parte mais baixa? Tem nome, tá? O Czinho é de crista, crista da onda. O V é de vale da onda. Então, a parte mais alta da onda recebe o nome de crista da onda. A parte mais baixa da onda recebe o nome de vale da onda. A distância entre uma crista e outra consecutiva chama lâmbida. Essa letrinha grega. Lâmbida é comprimento de onda. Ou da parte mais baixa até a outra consecutiva, também é chamado comprimento de onda. Veja, para ficar fácil de vocês verem, é uma legenda. Então, eu tenho crista, vale, amplitude e comprimento. O que seria o chamado período e o que seria a frequência? Período. O que você lembra quando fala de período? Período. Pode ser um período, um período de aulas. Período é um tempo. Então, nós chamamos de período o tempo que demora para ela oscilar uma vez. Uma oscilação completa. Então, período é o tempo, por exemplo, que demora. Está lá na crista, vai lá embaixo no vale, volta em cima na crista. Isso é um período. E o que é a frequência? Frequência e período, eles são inversos. Enquanto o período mede o tempo de uma oscilação, a frequência faz o processo inverso. Ela conta quantas vezes oscila. Como as ondas eletromagnéticas têm frequências altíssimas, se você fosse medir o tempo de uma oscilação, seria uma coisa muito pequena. Muito pequena. Eu falo que é muito pequena. 10 na menos 10, por exemplo. Então, é muito complicado trabalhar com um período, com um tempo tão pequenininho. Então, a gente prefere falar em frequência, que são números maiores. Fala em frequência. Giga hertz. Giga, quilo é mil, mega é milhão. Então, você sintoniza uma rádio. Rádio que você gosta de escutar. Ela, por exemplo, 89.9, 95.3, 101.8. Mas esses números são acompanhados de o quê? Mega hertz. Que é milhões. Mega é milhão. Milhões de hertz. Milhões de oscilações por segundo. Então, o que a gente... Para ficar fácil de guardar. Período. O que é o período? Período de uma onda é o intervalo de tempo necessário para fazer uma oscilação completa. Sair do ponto mais alto, ir no ponto mais baixo e voltar no ponto mais alto. Esse é o período. O que é a frequência? É o inverso. A frequência é o inverso. A frequência de uma onda é o número de comprimentos de onda que passa por um ponto do meio na unidade de tempo. Então, enquanto um mede o tempo para fazer uma volta inteira, a frequência conta quantas vezes isso pode acontecer. Ou quantas vezes isso acontece. O que é importante? O que é o Czinho, conhecido como crista de onda? É a parte mais alta da onda. É o topo. Então, o pessoal fala, o cara está na crista da onda. É a parte mais alta da onda. O V é o vale. É a parte mais embaixo da depressão. Então, quem está na crista está lá em cima, quem está no vale está lá embaixo. A amplitude de uma onda está diretamente ligada à sua intensidade. Eu vou discutir isso com vocês quando eu falar de intensidade. Mas quando você pega a onda, existe o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Existe o meio da onda. A amplitude é essa distância do meio da onda ao ponto mais alto ou do meio da onda ao ponto mais baixo. E o comprimento de onda é a distância de uma crista na outra, de um vale no outro. Ou o comprimento de onda é uma oscilação inteira. Você medir uma. Sai do ponto médio, vai no ponto mais alto, volta no ponto médio, vai no ponto mais baixo, volta no ponto médio. Você deu uma volta inteira na onda. A gente consegue representar isso para vocês através de equações. Então, alguns escrevem que a velocidade com que a onda se propaga é dada pelo produto do comprimento da onda vezes a frequência. Mas você já sabe que frequência é o inverso do período. Se frequência e período são inversos, se a frequência aparece nessa equação multiplicando, o período apareceria dividindo. Então, a velocidade da onda pode ser escrita dessas duas formas. É muito importante que você guarde essa equação. É dessa equação que você consegue descobrir, por exemplo, qual é o comprimento de onda da rádio que você escuta. A rádio que você escuta, ela emite uma onda eletromagnética. Então, você sabe a velocidade. Já falei para vocês hoje. É um pulso eletromagnético. No ar, viaja aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Você consegue achar o comprimento sabendo a frequência, porque você sabe qual é a frequência que você sintoniza a sua rádio. Ah, é? É aquele número lá? 94,3 megahertz. Isso. Só que na hora de colocar aqui, você não vai colocar 94,3 mega. Você tem que colocar 94,3 vezes 10 na sexta, porque mega é milhão. E milhão você troca por 10 na sexta. Tudo bem? O que seria o audível para a gente? Qual é a frequência que nós escutamos? Você já deve ter ouvido falar que cachorro escuta som que a gente não escuta, que morcego escuta som que a gente não escuta. É verdade. Existe aquilo que nós chamamos de som audível, que é uma frequência que quando nós nascemos, ele vai de 20 hertz até 20 mil hertz quando nós nascemos. Com o envelhecer, essa faixa vai se estreitando. Então você não vai escutar mais 20 hertz, 30 hertz, 40 hertz, você não vai escutar. E vai diminuindo, você não vai escutar mais 20 mil, você vai escutar 19, 18, vai diminuindo. Até uma certa idade que você... Quer dizer que eu vou ficar surdo? Calma. Surdo é quando você não consegue perceber mais as frequências da região da fala nossa. O envelhecer natural de uma pessoa, você não perde audição na região da fala. Então você nunca vai... Você ficou surdo. Não foi... Não foi porque você saiu dessa faixa aqui. A região da fala fica aí, é alguma coisa? Vamos falar aí. Entre 100 hertz e 1.000 hertz. Com o envelhecer, você não vai sair dessa faixa. Mas, por exemplo, para que você escuta 20 mil hertz? Ninguém fala nessa frequência. Para que você vai escutar 19 mil, 18 mil? Para vocês terem ideia, na idade que eu estou, a frequência mais aguda que eu escuto, hoje, é 14 mil hertz. E nem por isso eu estou surdo. Porque não tem nada, nada, que eu precise escutar que tenha frequência 14 mil hertz. Qual é a diferença entre um som grave e um som baixo? Nenhuma. Grave é um som de baixa frequência. Agudo é um som de alta frequência. Só que é errado a pessoa falar, olha, baixa o volume aí que o som está alto. Porque, ó, baixar o volume era deixar o som grave. Certo? Fisicamente é. Só que você não está falando para baixar o volume, para deixar ele grave. Uma pessoa que fala grave, ela fala baixo, geralmente os homens. Pessoas que falam agudo, ela fala alto, geralmente as mulheres. O volume da TV está ligado à intensidade. Eu vou diminuir a intensidade, está atrapalhando. É um som intenso. Você vai deixar ele mais fraco. Quem é que emite som agudo numa banda? A guitarra. Quem é que emite som baixo numa banda? O baixo. Então, agudo está ligado à alta frequência. Baixo está ligado à baixa frequência. Aqui a gente deixa bem claro isso para vocês com esse desenho. Uma onda em alta frequência acontece muitas vezes. E uma onda em baixa frequência. Em alta frequência é chamado agudo. Em baixa frequência é chamado grave. Quem é que está falando mais forte aqui? Qual som aqui está indo mais longe? A intensidade deles, quem determina é a amplitude. E a amplitude dessa onda e dessa é igual. Ou seja, o volume é o mesmo. Então, agudo, alta frequência. Grave, baixa frequência. Intensidade é volume. Forte e fraco. Os dois sons, embora um seja agudo e o outro seja grave, eles têm a mesma intensidade. Ok? O que acontece, muitas vezes, podem perguntar para vocês, é o que acontece com a chamada quebra de barreira do som. É quando o som, o objeto, ultrapassa o próprio som que ele produziu. Isso gera um estrondo. Se ultrapassar a barreira do som, é gerada uma onda de pressão sonora de alta intensidade, semelhante ao som de uma grande explosão. Se ocorrer próximo à cidade, pode ocasionar quebra até de vidraça. Então, os aviões que têm autorização para viajar e podem viajar acima da velocidade do som, geralmente, eles só viajam em regiões não habitadas. Recentemente, nós vimos uma apresentação da esquadrilha, da fumaça, e eles quebraram as vidraças lá em Brasília, do tribunal. Vocês devem ter acompanhado pela TV. Aqui é um exemplo de um projétil quebrando a barreira do som. Isso é um projétil quebrando a barreira do som. Porque um projétil, um tiro, ele viaja facilmente, mais rápido que o som. Aqui, a foto de um caça quebrando a barreira do som. Especificamente, quebrar a barreira do som, nós estamos falando de ondas sonoras. Essas ondas sonoras, todas elas são longitudinais. Tem que guardar. Lá atrás, eu falei para vocês, som é onda longitudinal. São vibrações através de compressão e rarefação do meio. Então, o som só viaja em meio material. Nós não teremos som viajando naquilo que a gente chama de vácuo. Não entendi, Fred. Não entendi. Como assim? Se você assistir um desenho, tem duas pessoas sentadas lá na Lua conversando. Na Lua tem alguma coisa envolvendo a Lua? Não tem. Então, as pessoas não conseguiriam se comunicar através de som. Uma pessoa vê a outra. Porque a luz não precisa de meio material. Mas escutar, ninguém escuta nada porque não tem o meio para vibrar, para propagar. Veja algumas informações sobre a velocidade do som. No ar, o som viaja a 340 metros por segundo. Eu acabei de falar que um projétil, um tiro, passa facinho a velocidade do som no ar. Porque é 340 metros por segundo só. Tem projétil que viaja a 700, 800 metros por segundo. Mas vejam, na água, já viaja 1.500 metros por segundo. Por que o som na água viaja tão mais rápido que no ar? Eu disse para vocês que o som é uma vibração que precisa de meio material para a sua transmissão. Onde tem mais matéria? O ar ou a água? A água. Quem tem mais matéria? O material sólido, duro, como o aço. Mais ainda, mais denso. As partículas estão mais perto. Olha a velocidade que vai no ferro. Mais de 4.000 metros por segundo. Então, você percebe que quanto mais próximas as partículas estão, quanto mais denso é o material, a matéria, mais rápido o som viaja. E é por isso que ele não viaja no vácuo, porque não tem ninguém, não tem matéria. Como é que isso acontece no nosso ouvido? Alguma coisa chega na orelha, é refletido para dentro, e isso é transferido para a gente. Então, tem toda uma estrutura, qualquer coisa. Por exemplo, a pessoa perdeu a orelha. Então, aquela quantidade de som que chegava para refletir, para entrar pelo canal, já é diminuída. Então, a própria estrutura da orelha ajuda. O ouvido externo capta o som, o tímpano leva o som para o ouvido médio, que é a martelo, a bigorna e o estribo. Quando o som chega ao ouvido interno, ele é amplificado de 30 a 60 vezes pela janela. Olha que massa. Dentro do nosso sistema auditivo, ele é amplificado. Quando a amplificação fica perto de 30, a pessoa já está perdendo a audição. Então, aquela pessoa que já tem dificuldade de ouvir. Por isso que a gente fala que é de 30 a 60. É muito importante entender que existe. Aqui, quando enche de água, esse movimento é atrapalhado. O som, para viajar aqui dentro da água, ele reflete. Porque a luz reflete, o som também. E é justamente a reflexão do som que alguns animais usam para poder voar com o chamado radar. Então, por isso que se você colocar a mão na frente do sistema auditivo, vai atrapalhar você a escutar. Porque parte do som reflete, funciona como um obstáculo, bate e volta. Então, aqui a gente tem alguma coisa importante. Altura, agudo, alta frequência. Grave, baixa frequência. Olha o desenho de som. Esse som é diferente desse som. Está relacionado à forma da onda. E nós temos habilidade. Por exemplo, você chega num lugar e tem um cara tocando mercedita na harpa. Você sabe que a harpa é diferente o som de um violino. Que é diferente de um violão. Que é diferente de uma viola. Que é diferente de uma flauta. Embora a música seja a mesma, o som, a qualidade do som, essa qualidade. Chama timbre, por sinal. O timbre é diferente. Olha a diferença. Imagine, imagine uma mesma nota para instrumentos diferentes. O dó maior no violão não é igual ao dó maior no piano. A qualidade que lhe permite distinguir sons de mesma frequência emitidos por instrumentos diferentes chama timbre. É o tipo de onda. Nossa, professor, mas essa onda e essa são iguais. Não são, parecem, mas não são iguais. Olha como é que funciona o tal do eco. É a reflexão do som. Para vocês terem ideia, Se alguém já escutou o eco, Ele não se dá em um ambiente pequeno. Se você estiver em uma sala grande, Eu já adianto para vocês, Para formar o eco, Nós precisamos de mais ou menos uma sala com uma parede distante de você, Aproximadamente 17 metros. Por que que precisa de 17 metros? Porque o som no ar, Eu mostrei para vocês num quadro atrás, Ele viaja a 340 metros por segundo. E a percepção auditiva nossa, Quer dizer, o tempo em que toda aquela estrutura do ouvido que eu mostrei para vocês vibra, É alguma coisa por volta de 0,1 segundo. Então, quando eu falo com vocês, É como se toda a estrutura sua do sistema auditivo vibrasse 0,1 segundo. Então, para você escutar outra coisa, Tem que passar 0,1 segundo. Se você pensar que o som tem que ir, E voltar em 0,1 segundo, Se ele viaja a 340 metros por segundo, Se ele vai e volta em 0,1 segundo, Dá 34 metros. Seria 17 metros para ir, 17 metros para voltar. Então, a gente só percebe o eco, Se tiver uma distância, né? A persistência auditiva 0,1, De 17 metros. Diferente do morcego, né? O morcego, ele emite sons em frequências que a gente não escuta. Então, como esse som que ele emitiu, Parte dele volta, ele sabe que tem alguma coisa no caminho. É o famoso sonar. Do mesmo jeito, as navegações são feitas. Você emite uma onda, se ela voltou, É porque ela bateu em alguém. Ali na frente tem pedra, tem peixe, Alguma coisa tem que ter. Então, quando a gente fala de reflexão, Som, A principal parte a ser estudada, É o que nós chamamos de eco. Né? O tempo de reflexão é superior a 0,1 segundo. Por isso que eu estou afirmando para vocês. Se é superior a 0,1 segundo, Nós precisaríamos de pelo menos 17 metros. Tá? Se for maior que 17, melhor. Aqui, Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Reflexão do som. O cérebro humano tem a persistência acústica de cerca de 0,1 segundo. Se dois sons chegarem à orelha no intervalo de tempo menor que esse, A pessoa não será capaz de distinguir um do outro. O som refletido é chamado de eco, quando o tempo é maior. Reverberação. O tempo é ligeiramente inferior a 0,1. Era para dar 0,1, mas ficou um pouquinho menor que 0,1. A sensação do som emitido está começando a desaparecer quando ele é reforçado. Daí o nome reverberação. O indivíduo interpreta o som original como uma de duração ampliada. É aquele som que fica assim, parece que ele fica mais. A pessoa fala, ah, fica um, ah, mais demorado. Diferente de reforço. É um tempo bem inferior. O organismo não distingue o som. Parece que você está falando num lugar aberto. Então, o eco, ele aconteceu porque o som foi lá, bateu no obstáculo e voltou para você. E você escutou, você falou, ah, e voltou outro, ah. Então, como teve um, ah, ah, o segundo, ah, é o do eco. Refletiu. Quando fica emendado o ah, você fala, ah, mas ele dura, ah, é a vibração. E o reforço, o intervalo de tempo é tão pequeno que você não percebe. É o que acontece aqui na sala. Eu falo ah para vocês, ah é ah. Não fica ah comprido e não fica ah, ah. Onde a gente usa o eco? Nós usamos o eco até em equipamentos em hospitais. Eco-cardiograma, por exemplo. É a reflexão de uma onda. O mapeamento é feito com o reflexo da onda. Sonar é por eco também. Um fenômeno chamado doper. Eu tinha que falar para vocês do que é esse tal de efeito doper. O que é o efeito doper? Vocês já perceberam que quando você está lá no trânsito, parado, num congestionamento, e vem uma ambulância de lá para cá com a sirene ligada, à medida que ela aproxima de você, você escuta um tipo de som. Ela vem vindo, né? Escuta um som. Aí quando ela passa, você escuta outro tipo de som. Importante. A frequência da fonte não muda. Então se a sirene da ambulância emitir um som de mil hertz, o som que está saindo da sirene é mil hertz. Independente da velocidade que a sirene, porque a sirene está viajando, porque ela está colada na ambulância. Independente da velocidade que a ambulância está indo, como a sirene está grudada na ambulância, independente da velocidade que a sirene viaja. Você escuta mil hertz porque ela emite mil hertz. Mas você percebe diferente. Não entendi, Fred. Percebe diferente por quê? Quando aproxima, o som fica mais agudo. Então você não vai escutar mil hertz. Você vai escutar mais de mil hertz. Então, quando o carro está aproximando de você, na aproximação o som percebido é mais alto. E o que é som alto? É mais agudo. Então você não vai escutar mil hertz. Vai escutar mais de mil hertz. Vai escutar mil e cinquenta, mil e sessenta. Quanto maior ficar a frequência, é porque mais rápido o carro vinha. Por isso que quando você está assistindo a corrida de Fórmula 1, e o carro vem na reta e passa, você escuta aquele in-on. O in-on. É porque a frequência mudou. Então, na aproximação, é um som mais agudo. No afastamento, quando ele passa, é outro som. Aí é um som grave. Então, toda vez que você estiver se aproximando de uma fonte, toda vez que você estiver se aproximando de uma fonte, o som fica mais agudo. E toda vez que você estiver afastando de uma fonte, o som fica mais grave. Vamos voltar aqui para você entender a ideia. Naquele slide que eu mostrei para vocês. Olha aqui. O que é som agudo? É um som de alta frequência. Quando que a gente percebe som agudo? Quando a fonte aproxima. Quando você corre em direção à ambulância, ou a ambulância corre em direção a você. Ela emite uma frequência, só que você percebe uma frequência maior. Frequência maior é mais agudo. Ao passo que, se você estiver se afastando dela, você vai perceber um som mais grave. Som grave é de baixa frequência. Como que a gente representou isso para vocês? Olha lá o desenho do som. Acontece mais vezes. Acontece menos vezes. Quando a ambulância está aproximando de você, é como se ela viesse apertando as ondas. Comprimindo. Então, você vê mais ondas. Daí, o som agudo. E quando ela passa de você, é como se ela estivesse puxando. O som fica mais grave. Então, quando a gente estiver falando de ondulatória, é muito importante que você faça essa interpretação. Só que a gente só vai conseguir perceber isso, né? se ela estiver dentro da faixa audível. Não adianta nada a sirene estar emitindo um som cuja frequência não é audível para a gente. Tem que estar dentro da faixa audível. Menos que 20 hertz é chamado infrassom. O nosso sistema auditivo não foi. Ele não escuta isso. E mais que 20 mil é ultrassom. Daí o nome, quando você vai no hospital, fazer uma ultrassonografia. Emite-se um som que o seu sistema auditivo não escuta, mas o ultrassom, ele funciona como um eco. Emite um som, toca no obstáculo e volta. Tá ok? Então, tudo isso era para explicar para a gente como é que funciona o efeito doper. Guardem quando aproxima, mais agudo quando afasta, mais grave. Vamos resolver alguns exercícios clássicos, né? Imaginando que pode aparecer desse tipo para vocês no Enem. Aqui eu vou usar um exercício que caiu na Federal do Goiás. Eu vou usar as equações mostradas para vocês e a ideia do eco. Baseado nas propriedades ondulatórias de transmissão e reflexão, as ondas de ultrassom podem ser empregadas para medir a espessura de vasos sanguíneos. A figura a seguir representa um exame de ultrassonografia obtido de um homem adulto, onde os pulsos representam os ecos provenientes das reflexões nas paredes anterior e posterior da artéria carótida. Veja, olha o desenho que representa os ecos provenientes de reflexão. Então, emitiu-se uma onda, ela toca na parede da artéria e volta, ela transmite para dentro da artéria, encontra outra parede da artéria e volta. Então, o que eu tenho? Eu tenho esse primeiro pulso que tem uma intensidade maior voltando quando encontra a primeira parede. E ele viaja por dentro da artéria e reflete na segunda parede. Então, o pulso que refletiu primeiro e o pulso que refletiu segundo, quanto é que ele viajou? Quanto que esse pulso viajou a mais que esse? Esse pulso, né, ele mediu dois, esse símbolo micro, é dois milionésimos de segundo. E o outro pulso foi medido em dezesseis milionésimos de segundo. Quanto tempo passou entre dois e dezesseis? Quatorze. Então, seria quatorze milionésimos de segundo. Qual que é o problema que a pessoa enfrenta aqui? Primeiro, um grande problema, né? Você tem que entender que se entre esse dedo meu e esse dedo aqui, são as paredes da artéria, o som, ele bate nesse dedo e volta. E ele entra e ele tem que viajar até esse dedo, que é a outra parede, e voltar. Então, quatorze, que é de dois até dezesseis microsegundos, não é o tempo para viajar a espessura da artéria. É para viajar duas vezes a espessura, porque é aí tocar, refletir e voltar. Suponha que a velocidade de propagação do ultrassom seja a mil e quinhentos metros por segundo. Veja só. Na frente, você acabou de falar que o som viaja a trezentos e quarenta. No ar, dentro do nosso corpo, o nosso corpo é praticamente constituído por água. No nosso corpo, ele viaja a mil e quinhentos metros por segundo, porque é praticamente água. Então, se eu viajo a mil e quinhentos metros por segundo, em quatorze, porque é de doze a dezesseis, quatorze microsegundos, eu vou viajar um tanto. Mas você tem que lembrar que esse tanto é duas vezes a espessura da artéria, tá? Porque ele vai e volta. Nesse sentido, a espessura e a função dessa artéria são. Bom, a função da artéria é carótida. Carótida faz o quê? Transporta para a cabeça. Então, a resposta seria para a cabeça, então nós só temos letra A e letra B. Agora vamos fazer a conta. Vai, Fred, você está dando aula de biologia? Para você resolver esse exercício, você tinha que saber que carótida, embora não seja aula de física, ela vai transportar o sangue do coração para a cabeça, tá? Agora vamos descobrir qual que é a espessura. Nós ficamos com duas alternativas. Veja que ele trabalha com 1,05 e 2,1. Um é o dobro do outro. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas iria esquecer que ele disse que é eco. Eco. Então o som vai e volta. Então o espaço que viajou é o dobro. É duas vezes a espessura. Vejam, senhores, que eu posso mostrar para vocês o cálculo. Primeiro, cálculo do tempo. Eu falei com vocês mostrando o gráfico. Dá 14 microsegundos. Micro, 10 a menos 6. Na hora de calcular o espaço viajado, você pode fazer por proporção, já que a gente sabe que é velocidade constante. Você pode falar velocidade e usar a fórmula. Pode. Vamos usar a equação? Velocidade é o espaço pelo tempo. Então, olha lá. Se velocidade é o espaço pelo tempo, se eu isolar a distância, vai ser velocidade vezes tempo. Qual é a velocidade? 1.500. Quanto é o tempo? Quanto é o tempo? 14 vezes 10 dá menos 6. 14 microsegundos. Se você fizer a conta com a velocidade e o tempo, você vai achar duas vezes a espessura. Como eu quero achar só uma espessura, eu estou dividindo por 2. Veja que eu troquei a distância por 2e de duas vezes a espessura. Ao calcularmos isso aí, nós calculamos e deu 1,05 vezes 10 a menos 2. É muito importante você entender que 10 a menos 2, nós podemos trocar pela letrinha C de centi. Então, isso aqui é 1,05 centímetros. Por isso, você já teria eliminado aqui. Nós tínhamos duas alternativas, letra A ou letra E. É importante, ao marcar no Enem, que você nunca marque aquela alternativa absurda. Sempre tem coisas absurdas lá. Numa questão dessa, você tinha que saber que carótida é coração-cabeça. Você não pode falar pulmão. Então, mesmo que você não soubesse física, só da biologia você eliminava duas alternativas aqui. Veja isso. Uma tabela, que nem eu mostrei para vocês o gráfico. Aqui eu estou falando frequências. Frequências de quê, Fred? Frequências de ondas eletromagnéticas. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho. São as frequências. Veja o raio-x. 3 vezes 10 na 17 Hz. 3 vezes 10 na 17. 17, gente. Vou botar 3 aqui. 17, zero. É uma frequência altíssima o raio-x. Considere que as ondas eletromagnéticas se propagam no ar com uma velocidade 3,10,8. Ele fala para você, aproximadamente, e que um radar emite ondas eletromagnéticas de 2 centímetros. Falou que o comprimento de onda. Eu tenho a velocidade e tenho o comprimento de onda. Eu tenho o V e tenho o λ. Dá para achar o F? Dá, né? Olha lá. A equação para vocês... Trava lá para mim voltar aqui. Volta lá um segundo. Voltou? Não, eu estou voltando no slide. Veja, a gente sabe que velocidade é dada por quem? Aquela equação que eu falei que tem que saber. Vê o que a λ faz. Tem gente que fala assim, vem lamber ferida, mas tem que guardar essa fórmula, V, λ e F. Eu quero achar o F, então eu vou dividir o V pelo λ. Eu tenho o V e tenho o λ. Quanto era o λ? 2 centímetros. Não pode usar centímetros, tem que passar para metro. Mas eu acabei de falar para você que o centímetro é 10⁻². Então você vai dividir 3 vezes 10⁸ por 2 vezes 10⁻². 3 dividido por 2, 1,5. O 10⁻² está aqui embaixo negativo. Se você quiser escrever em cima, você escreve positivo. Vai ficar 10⁸ com 10⁻², 10⁻². Vai dar uma frequência de 1,5 vezes 10⁻². Aqui eu estou dizendo que é micro-ondas. Vamos lá na tabela ver se é micro-ondas? Micro-ondas de 3 vezes 10⁻² a 3 vezes 10⁻². A nossa conta deu 1,5 vezes 10⁻². 1,5 vezes 10⁻² está aqui nessa faixa. Então essa onda de radar, ela fica naquela faixa do espectro chamado micro-ondas. Isso aqui você não tem que saber. A prova lhe informa. Mas saber calcular, ver o que a lambida faz, tem que saber. Beleza? Valeu, um abraço.